Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje, dando sequência ao estudo do Evangelho de Mateus, encerrando o estudo da parábola do semeador, vamos ver o capítulo 13, versículos de 18 a 21, para que a gente possa encerrar a parábola do semeador. E esses versículos dizem o seguinte. Desculpa, gente. Versículos de 22 e 23. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sofocam a palavra e ficam infrutíferas. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Olha que coisa bacana. Jesus falando agora mais duas situações de ser humano. Ele falou que ele, primeiro, o que não aceita a palavra de jeito nenhum, a que aceita a palavra, mas logo em seguida abandona tudo, que as pessoas que chegam empolgadas e saem logo. E agora ele vai falar do que foi semeado entre espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sofocam a palavra e ficam infrutíferas. E aí depois ele fala daquele que tem boa terra, que seria, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Isso é o homem já, o homem de bem, aquele que já entende as coisas. Vamos lá. A parábola, a gente tem paralelos em Marcos, no capítulo 4, versículo 13, e em Lucas, capítulo 8, versículo 11. São os dois paralelos dessa passagem do semeador. A interpretação aqui é alegórica. A gente até falou isso, eu estou só repetindo, só para que o companheiro que, por acaso, não tiver ouvido o outro ensinamento, o outro estudo, quer dizer, já possa entender isso. Pôs o significado a muitos detalhes na terra nativa, ao passo que uma palavra, segundo, é entendida pelo uso moderno do termo, vilustrar uma única lição. Jesus aqui fala sobre quatro situações. E uma parábola, o homem fala só sobre uma. A alegoria era um método didático favorito dos rabinos alexandrinos, incluindo filo, e fora precedida como método na cultura grega. Os rabinos, posteriormente, e aqueles fora do círculo alexandrino, usavam escassamente e raramente, ou mesmo nunca, interpretavam a parábola. A palavra é, neste caso, a mensagem cristã, a nova lei, a mensagem do novo legislador. Do princípio ao fim, Mateus é uma apologia cristã, embora represente uma transição entre o antigo e o novo. Então, vamos agora ao estudo, realmente, do evangelho, neste trecho. Primeira frase, os cuidados do mundo. Jesus fala dos cuidados do mundo. A explicação da parábola do versículo 7. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, Jesus diz. Aqui, Jesus ilustra a terceira possibilidade de reação à mensagem do reino. A indicação é que a semente cresce e produz, mas que a planta não floresce por causa dos obstáculos do ambiente. É aquele indivíduo que entra no trabalho, que começa a fazer as coisas, que começa a produzir, até que o mundo o sufoque. Até que a família, até que os estudos, até que o trabalho, até que qualquer outro problema do mundo o sufoque. A indicação é que a semente cresce e produz, mas que a planta não floresce. Neste caso, o desenvolvimento não é rápido e descontrolado, como no segundo caso, no segundo exemplo que Jesus fala. Além disso, a planta lançou raiz e solo profundo. Entendeu a doutrina, muitas vezes começou a entender, começou a entender o evangelho. As ervas daninhas, os espins, entretanto, é que não permitem o aparecimento do fruto abundante, porque sufocam. É uma plantinha que você bota, ela até se enraiza. E aí você deixa a erva daninha crescer e abafar. E aí ela não pega mais luz do sol, os nutrientes são divididos e ela acaba sufocada, morrendo. São aquelas pessoas que estão dentro do evangelho, mas se permitem mergulhar nas coisas do mundo. E aí o mundo vai aos poucos envolvendo, envolvendo, envolvendo. E aí a pessoa fala assim, ah, eu preciso me afastar um tempo da casa, por causa do estudo que eu vou fazer, por causa do trabalho que eu tenho que realizar, e nunca mais voltam. Porque permitem que o mundo as envolva de tal maneira que as sufocam, elas não voltam mais. O substantivo, neste caso, vem da mesma raiz que Jesus usou quando disse, não andeis ansiosos. Olha só, os cuidados do mundo, Jesus usou o mesmo substantivo que ele usou quando diz, não andeis ansiosos. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Esse tipo de discípulo recebe a palavra com sinceridade e boa intenção. Mas sua disposição e orientação não lhe permite que obedeça a este mandamento de Jesus. Jesus preenche sua vida com diversos cuidados do mundo, com o conforto pessoal, com a fama, com o prestígio entre os homens e com a sua posição social, ao ponto da verdadeira prática da vida espiritual o tornar simplesmente impossível. Luca diz no texto paralelo o seguinte, seus frutos não chegam a amadurecer. Lucas capítulo 8, versículo 14. O que indica que Jesus aludia a um crente verdadeiro, mas dirigido por dois mestres. Pode ser que a vida desse discípulo apresente alguns sinais de frutificação. A planta cresce, as folhas se desenvolvem, as espigas se formam, mas, afinal de contas, poucos grãos aparecem e o resultado positivo é pequeno. Se deixa envolver pelo mundo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O mundo vai nos envolvendo de tal forma que fica difícil depois a gente se libertar. Os cuidados do mundo, que Jesus fala, são terríveis. A gente vê muito isso, gente. Se olhar para as nossas próprias vidas, se a gente olhar o que a gente deixa de produzir no campo da espiritualização das nossas almas, por causa do mundo, porque a gente abdica do que é importante, do que é eterno, porque é passageiro, do que é transitório. Quantas vezes, quantos indivíduos deixam de ir à casa espírita por causa de coisas bobas? Eu costumo sempre falar, eu passei um número incontável de aniversários na casa espírita. Porque quando um aniversário cai nas casas espírita e tem atividade, eu estou na casa espírita. Aniversário da minha esposa, eu passo na casa espírita. Do meu filho, eu passo na casa espírita. Porque eu penso no que é mais importante. As pessoas deixam de ir à casa espírita por qualquer motivo. E a gente não pode mais se permitir a esse tipo de coisa. Jesus fala da fascinação das riquezas. A consideração pelas coisas da vida terrena, especialmente as vantagens, o prestígio e os prazeres que as riquezas podem proporcionar, tem roubado a muitos prováveis discípulos as riquezas verdadeiras e permanentes que acompanham o discipulado cristão verdadeiro. Muita gente. Diz Eclesiastes, no capítulo 6, versículo 7, Todo o trabalho do homem é para a sua boca e, contudo, não se satisfaz o seu apetite. Quando a gente busca as coisas materiais, nada satisfaz o nosso apetite. A gente vai buscar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e vamos abdicar de tudo que é importante, que é espiritual. A experiência humana demonstra que o êxito na busca das riquezas não indica o fim dessa busca, gente. A pessoa consegue uma coisa e ela começa a querer outra. Vamos imaginar um celular. Você vai lá, compra um celular em 300 prestações, o mais sofisticado. No mês seguinte, lançam um mais sofisticado que aquele. A tua alegria vai embora. E aí você começa a sonhar em conquistar aquele outro. O carro do ano, do Brasil, todo ano se troca o modelo do carro. O carro vem diferente. Por quê? Para aguçar a conquista. O indivíduo já não tem mais o carro do último ano. O outro é diferente. E eles fazem diferente para que as pessoas na rua consigam identificar que já não é mais... Que é diferente. Que o modelo é diferente. O 2019 é um modelo, o 2020 é outro. Mudam a lanterna, mudam alguma coisa, para que o outro possa identificar e você queira mostrar para o outro. O coração repleto de interesses materiais sempre encontra razões para continuar sua busca e intensificá-la, gente. Sempre. Dificilmente um discípulo verdadeiro pode manter a busca materialista e espiritual ao mesmo tempo. Não tem como. Não há como servir a dois senhores, Jesus falou. E obter êxito em ambas as coisas, não tem como. Nessa explicação da parábola, Lucas adiciona a expressão deleites da vida. Provavelmente aludindo aos resultados naturais da possessão de riquezas materiais. O indivíduo, quando fica com as riquezas materiais, começa os deleites. Começa a viver os prazeres. E aí, se esquece do que é importante. Se esquece literalmente, gente. As pessoas esquecem do que é importante e vão viver outras coisas. Abandona a oportunidade. Deixa tudo para lá. E aí, as facilidades são derrocadas da vida. A pior coisa que existe para a gente são as facilidades. Porque elas abrem a porta larga. E Jesus disse que a porta larga leva à perdição. Facilidade é a largueza. O que é difícil, a estreiteza nos leva ao reino dos céus, disse Jesus. Não dá para querer viver intensamente as coisas do mundo e viver intensamente as coisas espirituais. Não vamos abdicar das coisas do mundo. Vamos viver as coisas do mundo. A intensidade da vida espiritual tem que ser muito maior do que a intensidade da vida material. Esse é o ponto. Porque quando a gente entende isso, tudo fica mais fácil. Porque não vou abdicar, não vou virar um peso para a sociedade. Eu não posso fazer isso. Eu tenho minha família para sustentar. Eu tenho meus filhos para criar. Eu tenho minha esposa para respeitar, para estar junto com ela, para ser companheiro. Mas eu tenho a necessidade de viver espiritualmente. Então, eu concilio as duas coisas. Dando ênfase maior sempre ao lado espiritual. Eu quero que o meu filho seja um homem de bem. Não um homem com bens. Se tiver que ter bens, muito bem. Se não tiver, se era meu filho, se era um homem de bem. Isso é o que me importa mais. Porque as pessoas querem filho com bens, com riqueza. Esquece do bem maior, que é o bem espiritual. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 18, de 22 a 23, que encerra a parábola do semeador. E diz o seguinte. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus, falando sobre a fascinação das riquezas, o cuidado do mundo. Por que esse tipo de discípulo, que usa de suas riquezas para desfrutar de um tipo de vida característico das pessoas essencialmente mundanas, e que possui recursos para fazer seus desejos profanos, é complicado. É como o Ló, do Velho Testamento, que morava entre os sodomitas, adotando a moral deles, ainda que intimamente se lembrasse da orientação de sua vida anterior. Esse discípulo, naturalmente, não produz frutos perfeitos. Jesus indica que esse tipo de vida trará, finalmente, a ruína do discipulado. A pessoa vai abandonar. Adam Clark escreveu como segue Estupidez horrível a do homem, pois troca dessa maneira bens espirituais por bens temporais. A herança celeste por vantagens terrenas. Foi muito feliz esse pensador evangélico. Sobre essa passagem. Muito feliz. Estupidez horrível a do homem, pois troca dessa maneira bens espirituais por bens temporais. A herança celeste, aquilo que é eterno por vantagem terrestre. Que colocação muito bem feita. As sementes. Vamos dar uma analisada nas sementes? Nesses exemplos, pode-se notar um tríplice progresso. Quanto ao tempo. O primeiro encontra obstáculos imediatos e não recebe a mensagem de forma nenhuma. Não é verdade? O primeiro é o que não recebe de forma nenhuma. O segundo encontra obstáculos logo após ter aceitado a palavra. O terceiro encontra obstáculos algum tempo mais tarde, pois que a palavra já exerceu poderosa influência em sua vida. O primeiro não aceita, não recebe. O segundo encontra os obstáculos logo após aceitar a palavra, logo que ele recebe. Então, ele já nem consegue produzir nada. O terceiro recebe. E um tempo depois, os obstáculos surgem. E aí, ele perde também tudo. Isso aí foi quanto ao tempo. Vamos analisar agora quanto ao grau de aceitação. O primeiro não aceita jamais a palavra. O segundo aceita superficialmente. O primeiro não aceita. O segundo aceita de forma superficial. Muito superficial. O terceiro em nível mais elevado, mas ainda com algumas imperfeições. O primeiro não aceita. O segundo de forma superficial. O terceiro um pouco melhor, mais elevado, mas ainda com muitas imperfeições, com algumas imperfeições. Essa outra observação também foi feita por Alfort. Ele diz o seguinte. O primeiro caso exemplifica a atitude infantil, desatenta, negligente, não aceita. O segundo caso exemplifica a atitude juvenil, já é juventude, intensa, zelosa, mas de curta duração. O jovem é assim, é muito empolgado, mas é de pouca duração. O terceiro caso ilustra a atitude adulta, egoística, que tenta adquirir os bens de um mundo, que quer participar dos deleitos oferecidos pelo mundo e que se caracteriza pela duplicidade. Aquela pessoa que está dentro da casa espírita é como se não estivesse. que vive mais o mundo, como se estivesse fora dele. Quanto ao grau de frutificação. A gente está analisando por vários tipos. Olha só, analisamos quanto ao tempo, quanto ao grau de aceitação, agora quanto ao grau de frutificação. Jesus fala de frutificar. O primeiro não pode produzir coisa nenhuma, pois nem mesmo começou a viver espiritualmente. Ele não aceitou. Não é verdade, gente? O segundo só chega a brotar, e apesar de parecer muito promissor, não chega a brotar, e apesar de parecer muito promissor, não tarda em ressecar-se em face das dificuldades e perseguições. Não chega. Ele até começa a frutificar, a brotar. Frutificar não, nem florescer. O terceiro é o que parecia mais próximo, de produzir uma boa safra espiritual. Mas, por fim, voltando a atenção para outras coisas, termina também por não produzir fruto perfeito. Mas estão só um simulacro de fruto espiritual. Só um fingimento. Só uma coisa mais falsa. Mas não se transforma. É aquele indivíduo que tem um discurso muito bonito, mas que não pratica nada do que fala. Olha só. A gente vai andando e vai vendo como o mundo é difícil. E aí Jesus fala da boa terra agora. Saímos dos três exemplos. Falamos sobre a questão do tempo, a questão da aceitação e da frutificação. Dos que não fizeram. Que os três no final não realizaram, não frutificaram. E aí agora nós vamos falar da boa terra, que é o versículo 8. Ouve a palavra e a compreende. Olha o detalhe. Este frutifica. Devemos observar, gente, que a semente é a mesma. A semente é a mesma. Em todos os quatro casos, mas que o tipo de solo e a sua preparação prévia é que são diferentes. A semente é a mesma. Nesse último caso, o solo bom representa o homem que acolhe a mensagem do reino dos céus no próprio coração. É possível que não tenha recebido a palavra da primeira vez em que ouviu. Ele passou pelas outras três situações. Talvez a aceitação envolva um processo demorado. Mas afinal aceitará plenamente a semente. É o processo evolutivo. Jesus está citando ali nos três casos o processo evolutivo. O que não aceita. O que aceita logo abandona. E o que aceita mais tarde abandona. E o que aceita definitivamente. É o processo evolutivo. Esse tipo de discípulo considera as consequências. Sofre os padecimentos inevitáveis que acompanham a aceitação da semente. Suporta todas as perseguições de forma tranquila. Luta contra a tendência de misturar as coisas espirituais e as coisas mundanas. Rejeita a busca das riquezas, dos prazeres e de outros cuidados do mundo. Esse é o da boa terra. Esse é que já tem o coração cultivado. Esse é o que já está predisposto a se transformar. Nesse tipo de solo. A semente só pode medrar. A comunhão com Deus fornece a luz e o sol, a umidade e todos os elementos necessários ao seu desenvolvimento. A palavra cresce, lança raízes profundas, forma folhas, produz espigas e afinal dá grande produção de trigo. Deve-se notar que somente neste último caso é que o homem compreende a palavra. Seu espírito reconhece as implicações do discipulado. Sabe que não deve esperar somente sofrimento, mas também alguma coisa da glória. Que finalmente o verdadeiro discipulado haverá de propiciar. Porque a gente vai viver a glória. O verdadeiro discípulo vive a glória, vive a felicidade. O reconhecimento desse fato fará com que ele aceite a mensagem com alegria. E o capacitará para permanecer no discipulado. Sempre produzindo frutos. Não abandona mais. Se torna fértil de verdade. Vai produzir frutos verdadeiros. E aí Jesus diz, produz 100, 60 e 30 por 1. Por que a diferença? Há duas interpretações básicas sobre essas palavras. Jesus quis mostrar que os crentes comprovam o discipulado mediante diversas qualidades. Alguns produzindo mais frutos do que outros. Dependendo da qualidade da aceitação da palavra e dos esforços envidados continuamente. É o grau evolutivo de cada um. Segunda interpretação. Jesus quis indicar somente a diferença na produção. E que alguns têm mais capacidade do que outros. E naturalmente produzem mais do que estes. É a diferença entre os indivíduos. Assim a diferença na produção não indicaria nenhuma diferença quanto ao desenvolvimento ou quanto à fidelidade. Pode ser ambos. Provavelmente esse sentido aqui pode ser o mais exato. Embora a primeira explicação também reflita uma verdade que tem sido demonstrada pela experiência humana. É a evolução do indivíduo. Diversas qualidades. A gente vai desenvolvendo qualidades. Que são as qualidades da alma. Não é? As virtudes. E quanto mais de virtudes, mais a gente produz. E aí surgem as diferenças. O ensinamento disso. Naturalmente que em face de uma passagem dessa natureza. Os teólogos ensinam doutrinas complicadas e profundas. Como a predestinatão. Ou o decreto de Deus referente a condenação. A fim de explicar as ações que precedem a aceitação ou rejeição da palavra. A rejeição à palavra. Introduzem também a doutrina da graça irresistível. Que alguns acham estar subentendida aqui. Ou então o oposto a essa ideia. Para explicar as diferenças e as receptividades na semente. Dificilmente, porém, podemos acreditar que essas simples palavras de Jesus tenham tido o propósito de ensinar essas coisas. Todavia, pelo texto, parece que Jesus indicou que a graça de Deus é concedida a todos. Todos. Não só aqueles escolhidos. Que todos têm a oportunidade de aceitar ou de rejeitar a mensagem do reino, as leis divinas. E que a diferença nos solos verifique-se de acordo com a vontade dos próprios indivíduos. Porquanto o solo representa o caráter e a natureza do homem. É o grau diferente de cada um. É o processo evolutivo diferente de cada um. O semeador é o mesmo em cada caso. A semente também. Mas o solo difere um dos outros. O solo é o coração. A explicação da rejeição da semente por parte de Israel, que se encontra no versículo 14 e 15, demonstra que Jesus não atribuía a falta da aceitação da palavra à atuação de Deus. E sim ao coração empedernido do povo. O qual, propositalmente, prefere não ter contato com aquilo que pertence a Deus. Não é Deus que condena. A despeito da grande misericórdia divina, que oferece muitas oportunidades aos homens, para que reconheçam e sigam os princípios que devem governar a vida dos discípulos autênticos. Não existe condenação divina. É pelas escolhas. É a falta de aceitação das leis divinas, da palavra do evangelho. Deus é misericórdia, gente. Ficamos por aqui. E semana que vem estaremos aqui estudando mais alguns versículos do evangelho de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Amadeia 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 A Média Amadeia Amadeia Amadeia